E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo veículo, Quadra. Ele altera no jogo o veículo Infernus, tá? Mas vocês podem renomear para outro veículo que ele... E testar para ver se ele se adapta, né? Mas ele já vem para substituir o veículo Infernus aqui do jogo GTA San Andreas, convertido do Cyberpunk 2077. E ele está super leve, ó. Eu coloquei essas várias cores aqui para a gente ver, porque ele agora é possível alterar as cores. Você pode ir na garagem do GTA San Andreas normal. Eu estou testando aqui no jogo Alien City, que o pessoal já conhece, tá? Anderio City. Mas é a mesma coisa o Anderio City com o GTA San Andreas, tá? O GTA San Andreas você instala o mod Loado e coloca lá dentro do mod Loado e ele já funciona, tá? Seleciona o veículo Infernus com o Spawner Veículo. E olha só. E é um veículo conhecido como o San Andreas Styler, né? Que significa que o veículo é bem leve ao estilo original do jogo GTA San Andreas. Olha que cor bonita que ficou esse marrom. Tá? O NB Série que utiliza é o DirectX 2.0. O pessoal já sabe. Para quem ficou novo no canal e já está agora sabendo. E a modelagem ficou muito boa, tá? As portas agora abrem e fecham. Diferente do veículo anterior, que é esse mesmo modelo. Esse daqui é o Quadra Turbo R VTEC ano 2058, tá? É até antigo para o jogo. O jogo já está em 2077. É 10 anos a mais aí do que o jogo lá. Então aqui o veículo pegou aquele do Forza, que eu havia compartilhado, que estava todo lacrado, fechado. Só pegada do jogo Forza e deu o Sério paraquê. E ele deu uma modelada, diminuiu os polígonos, tudo. Deu uma corrigida nos negócios aí. Ele deu uma mexidinha aqui. A colisão aqui do teto ainda não está tão, né? Deixa eu ver. Eu estou vendo isso agora, né? Ele está pisando no fundo, mas está jogável. Ele falou que até testou no Samp, compatível no Samp. Pode colocar vários veículos desse aqui que não vai pesar o jogo. Ele abre o capu direitinho. Tenho aqui o capu. Essa daqui está bem legal, né? Está bem bonita a modelagem. Está redondinha de manteiga. Porta-mala também abre para ver o motor. E aí sim. E vamos ter também a lanterna. Aqui é a luz de freio. Acendendo o LED. Olha só que bonito. O LED está ok. Modelagem do motor aqui bacaninha. Bem leve, mas bem leve mesmo. As rodas estão bem melhores agora. Com textura diferente do veículo lá do Forza original que eu já compartilhei. Estava feio, parecendo um carrinho de plástico. E já é o que está. E à noite, o LED acende totalmente. Ainda não temos nenhum veículo funcional, tá? O pessoal deve estar modelando alguma coisa aí. Quem sabe mais futuramente a gente vai ter os volantes funcionais. Aqui ainda está o original, né? O interior padrão San Andreas Styler, tá? Mas, ó. Aqui essas laterais poderiam ser a ré ou a luz de seta. Não sei como... Eu não reparei lá no jogo original do Cyberpunk 2077, né? Mas aqui, ó. Só fica aceso, tá? Ainda não é compatível com o dashboard ou painel ativo. Setas funcionais, tá? Mas já está... Já temos aí, ó. O melhoramento, tá? O pessoal está fazendo aos poucos. Compartilhado agora em dezembro, na virada do ano aí. 2020 para 2021, né? Data do vídeo. E veículo bacana. Olha só de dia. Fica bem legal. Então, vocês podem testar aí à vontade, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, para quem se interessar. Ó. As cores também, eu vou deixar aí na descrição. Vou mostrar no finalzinho como é que vocês fazem. Tá? Essas cores aqui, que eu já deixei pré-definido. O preto, com o amarelo. Vocês podem entrar na garagem lá do GTA Santos. Na garagem Tuning. E modificar as cores. As cores que você quiser. Vocês façam a sua própria combinação de cores aqui, ó. Olha só esse prata, como ficou bonito, né? Olha só que veículo bonito, né? Então, é isso aí, galera. Conforme for aparecendo novidades, eu vou trazendo aí para o GTA San Andreas. E fica bem legal, ó. Tá? Interior padrão San Andreas Style, né? Básico, para ficar bem leve para o jogo, não pesar. E é isso aí. Se inscreva no canal, se você for novo. Dê um like aí no vídeo, para o YouTube poder ver que esse tipo de conteúdo lhe interessa. Ele vai recomendando outros, outros relacionados a esse. Tá? Deixa o gostinho aí, o sininho. Ativa o sininho para ver os próximos vídeos que eu compartilhar aí para vocês. Beleza? Então, link na descrição do vídeo. Então, fui!